Salve galera! Se você é que nem eu e gosta de bons filmes, gosta de um bom futebol, tipo Eurocopa, Campeonato Italiano, Campeonato Brasileiro e também gosta de acompanhar as lutas no seu canal Combate, mas também não abre mão de bons desenhos pra criançada. São mais de 40 mil canais de filmes e séries. Temos Netflix, HBO, Prime Video, entre outros tantos canais. São mais de 2 mil canais, entre canais abertos e canais fechados para sua diversão e toda sua família. E o que é melhor, é sem mensalidade. Clica no link abaixo e saiba mais. Um advérbio modifica um verbo. Um advérbio modifica um verbo. Nos dizendo como alguma coisa é feita, onde alguma coisa é feita, ou quando alguma coisa é feita. Lucy? A música tocava suavemente. E o advérbio é? Suavemente. Aê! Sylvie? O cão corre pela casa. Isso mesmo, porque... Está explicando onde o cão correu. Correto. Mas se quisesse dizer como o cão correu... Rapidamente. Rapidamente? Isso mesmo. Muito bom, meninas. Estão vindo! E agora? O que está acontecendo? Tem homens querendo os nossos cavalos, meu anjo. Lucy, pega o Jacob. Lembre-se do plano. Sylvie, sai da porta! Pega o ursinho do Jacob. Vejo vocês na colina. Wesley, vem com a gente. Se eu não ficar, eles vão levar ao queimar tudo. Isso não importa. Vem, por favor. Para a porta dos fundos, meninas. Vem, por favor. Vem. Vamos ali. Coram! 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 Lucy, me dá, Jake! Coram! Ferreira. Coração dos assis! Caio! Filho! 分cerem! Não! Não! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Bom dia, senhor. É o Cabo Molyneux. O coronel gostaria de vê-lo. Bom dia, capitão. Conhece Jeremiah Wilkes, do jornal Harper's Weekly. Sente-se, Joe. Soube que você finalmente recapturou aquele grupo de apaches. Senhor. Muito bem. Mas, senhores, eu não sei o que faremos com esses malditos selvagens. Eu tenho uma sugestão. Por que não solta todos eles? Quer dizer, seria a coisa mais humanitária. Não? Veja o que o capitão discorda. Não cabe a mim discordar. Aposto que por você seguiriam acorrentados, não é, Blocker? Não me interessa o que fazem com eles. Agora que estou em sua estimada companhia, capitão. Preciso perguntar. É verdade que o senhor fez mais escalpos que o próprio chefe touro sentado? É isso que dizem por aí. Não me importa o que dizem. Senhores, acho que já basta. Capitão, conhece o chefe Falcão Amarelo? O senhor sabe que sim. O chefe e sua família são prisioneiros há quase sete anos. Eu diria que já é castigo suficiente, eu não acho. Não há castigo suficiente para a raça dele. Ah, é? É, com toda certeza. Eu te pergunto, coronel. Lembra-se de Billy Dixon? Eu acho que não. O Billy era um grande amigo meu. Eu o conhecia bem, como a todos os homens aqui. E eu vi o Falcão Amarelo pegar uma faca e cortar o Billy. Da cabeça aos pés. E depois ele se virou para o meu amigo, Tully McLean. Sim, capitão. Você também não é nenhum anjo. Sabe que ele está consumido pelo câncer? Não. Bem, o chefe pediu que fosse libertado. Quer ir para casa em Montana, para um lugar chamado Vale dos Ursos. Conhece? Conheço. Território Cheyenne sagrado. Após ter entrado em contato e conversar com Washington, eu decidi acatar o pedido, permitir que ele e a família partam. Esse ato se tornou uma espécie de... o que podemos chamar de causa célebre, lá no leste. O comando do exército quer se certificar de que o chefe chegue lá ação e salvo. Por que está me dizendo isso? Você fala o dialeto nativo melhor que qualquer um. Conhece as trilhas daqui até Montana melhor que qualquer um. Estou certo? Eu passei por algumas delas. Estou lhe designando um destacamento para conduzir o chefe e sua agente. Honestamente, você é o único com quem posso contar para isso. Então, você irá conduzir o grupo até Montana, levar o chefe de volta à sua terra natal, alojar os demais na reserva e, de lá, seguirá para o leste, para o Forte Mason, para o seu agro... Com todo respeito, senhor, eu não vou levar esse degolador e seu pando de desgraçados e cadelas a lugar algum. Receio que seja uma ordem. Receio não obedecer, senhor. Está se aposentando, não é? Imagino que não queira sujar a sua ficha a essa altura com uma corte marcial. Para ser honesto, eu não ligo nem um pouco. Mas você liga para a sua aposentadoria, não é? Deixe-me dizer uma coisa, capitão. Além de enlouquecer, um velho capitão tem muito pouco o que fazer, além de ficar sentado, afiando coisas, assoviando e esperando o carteiro trazer o seu cheque. Seria uma pena para um homem como você, que serviu por tanto tempo, jogar tudo isso fora no final. Vocês têm ideia de quem é aquele desgraçado e do que ele fez? O que eu sei é que ele era um adversário violento no tempo dele, e que agora é um velho moribundo. Não, ele é um carne seu. Então vocês dois vão se entender muito bem. E você cala a boca, seu almofadinha, você não sabe do que está falando. Você nunca viu o que é a guerra. Você não faz ideia. Não. Nenhuma ideia do que isso faz com um homem. Eu matei selvagens, sim. Eu matei muitos deles, porque minha função era exatamente essa. E pelo que dizem, capitão, nunca houve um homem tão feliz na sua função. Olha. Eu vi o que o quarto regimento virou quando o Falcão Amarelo e seus guerreiros liquidaram com eles. E o que sobrou... Não se atreva a rir. E o que sobrou... Daqueles... Pobres homens... Mal enchiam o balde. Entenda. Se abaixamos nossas cabeças aqui, somos prisioneiros. Eu os odeio. E eu tenho uma série de motivos para isso. Skinny Fiegler, Edwin Tate... Catão, eu não quero saber o que você sente em relação ao Falcão Amarelo. Chega! O que me importa é isso. Uma ordem direta assinada pelo presidente Harrison. Então, você tem só 24 horas para selecionar e preparar o seu destacamento. Se decidir desobedecer esta ordem, considere-se confinado ao quartel sujeito à corte, Marcial. Pare! Isso vai ser feito. E vai ser feito por você. Agora está dispensado. E vai ser feito por você. 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 Bom dia, doutor. Bom dia, capitão. Bom dia, sargento. Bom dia, sargento. Tenente, capitão. Capitão, eu tenho uma pergunta antes de partir nessa missão. Como recém? Eu tenho chegado? Eu tenho chegado a esse forte e, francamente, como alguém com pouca experiência de campo? Eu só gostaria de saber... Eu quero saber por quem me escolheu. Eu não te escolhi. Foi ele. E está fazendo um belo dia, capitão. E está fazendo um belo dia, capitão. Se o senhor permitir, o tempo vai firmar e você vai evitar as chuvas. Chefe? Eu os preparei bem para você. Você vai ver. Sei que não é a melhor missão que já recebeu, mas, bom... Pelo menos você vai sair mais cedo deste buraco. Quando o presidente pede, é preciso obedecer. Se alguém quiser te causar problemas, mostre isto. Vai te garantir salvo conduto. Adeus, coronel. Adeus, blocker. Joe. Você foi um bom soldado. Eu ainda sou. Coronel. Atenção! Avante! Marchem! Dia. Dia. Agora acabou o desfile. Amo o alin. 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 Vamos acampar. Sim, senhor. Desjardins. Sim, senhor. Montem tudo. Sim, senhor. Nós já voltamos. E olhe nos índios. Toma, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão dormindo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhora Venha conosco Beba um pouco d'água Não vamos machucá-la Eu prometo Venha comigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bem Cuidado com elas, por favor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desjardins! Capitão, o que... o que aconteceu? Com manchas. Mas pensei que eles estivessem nas reservas. Alguns são rebeldes. Tenente. Viu eles? Por quê? Não, mas não já. Vocês estão longe. Vocês podem começar a cavar no alto da colina. Sim, senhor. Desjardins, pegue as pás ali. E as picaretas. Senhora. Sim, senhor. Posso ajudá-la? Vamos descer? Tudo bem? Tudo bem, calma. Calma. Traga um cobertor limpo. E um pouco de água pro... Traz logo esse cobertor. Eles não vão te machucar. Não vão te machucar. Vem cá, olha pra esse lado. Não vão te machucar. Não vão te machucar. Traz logo. Olha, nós temos... Temos um cobertor limpo aqui. Tudo bem? Não, você não vai tocar neste bebê. Está me ouvindo? Anda, se afasta. Sim, senhora. Eu não preciso disso. Soltem essas pás! Soltem! Eu vou enterrar a minha família. Você ouviu? Sim, senhora. Eu mesma vou enterrar a minha família. Uma pá, por favor. Uma pá, por favor. Um... Ah! 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 Pois ele me esconderá no abrigo de sua tenda e me porá no alto de uma rocha. Agora, minha cabeça está erguida acima dos meus inimigos, em todos os lados. E eu oferecerei sacrifícios em sua tenda com gritos de alegria. Cantarei e entoarei louvores ao Senhor. Amém. Quero que me prometa que quando eu morrer, eu serei enterrada aqui. Por favor, me prometa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o que eu vou? Se inscreva no canal. Cabele? Nada. Antes de me achar, deixe-me um salão. Como você sabe? Eu não sei. Eu não sei se você, mas eu não sei. Eu não sei se você não sabe. Eu não sei se você, mas eu não sei. O que é isso? Pois não, senhora. Leve a roupa para a dama. Ela quer que aceite isto, senhora. E pode ficar com a minha tenda. Tem certeza que não quer comer? Não. Eu vou ficar bem aqui fora. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Vou deixar-lhe em paz. Ela está arrasada de ovo. É. O que pensa em fazer com ela? Vou levá-la para Winslow? Fica de olho nela, viu? Fica de olho nela, Tobi. Fica de olho nela. Dois bebê. Fica de olho nela, Tobi. Augusto,italia. Amém. 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 Capitão? Amém. 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 Tudo bem, senhor? Sem problema. Assim que ela acordar, nós partiremos. Certo, senhor. Certo. Partiremos em breve. Está pronta, senhora? Estou, sim. Obrigada. Estou, sim. Estou explotando. Estou tendo uma pressão de uma camada. Não sei não, não sei. Estou, sim, eu tenho. Estou tipo, você, o mesmo, olha-lente. Estou tendo segura de um caminho. Estou. Estou sem. Estou sem. Estou sencillo, sim, então. Estou sem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Sim, senhor. Tire as correntes. O quê? Você ouviu. Se derem um passo em falso, atire neles. Sim. Sim. Tchau. 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 Você por acaso acredita em Deus? Tchau. 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 Não de um jeito bom, não. É que... Tirar a vida de um homem assim... O que você sentiu quando o matou pela primeira vez? Foi há muito tempo. Tinha quantos anos? 14 anos. Lutando pelos confederados. Se você resolve ser soldado... É o seu trabalho. E se não fizer seu trabalho, acaba... Numa pilha de corpos como o Desjardins. É bom se lembrar disso. Eu já matei de tudo que andava ou rastejava. Homens. Mulheres. Crianças. Tudo. Quando se mata muito... Você se acostuma. Não importa mais. É disso que eu tenho medo. Mas o que nunca se acostuma é... A perder homens. Perdi muitos homens. Perdi muitos homens. E aí... Perdi muitos homens. ời! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tony! Eu não gosto de ser humilhado. E eu vou te dizer, se você dorme de novo, quando estiver de vigia, eu penduro você numa árvore. Entendeu, sargento? Todo mundo merece matar, Joe. Até eles. Vamos para um eslo. Eu não acredito. Olá, Ross. Como é que vai, Joe? Já estive melhor. Dá pra ver. Ele não está se aguentando. Preciso levá-lo à enfermaria. Cabo! Tudo bem, Harry. Cuide dele. Obrigado, Cabo. Teve algum problema? Os problemas estão nos seguindo desde que deixamos o Forte Beringer. Kidder, cuide do corpo do Desjardins. Sim, senhor. Ross, Esther, senhora Rosalie Quaid. Coronel McCowan. Senhora. A senhora Quaid perdeu a mala. A loja do Mascate está aberta? Uh-huh. A Minnie cuida dela. Eu nem imagino quanto custa um vestido, mas... Não preciso. Obrigado, Ross. Vou olhar os índios. Posso ajudá-la a descer? Eu não sei. Não concorda, Ross McCowan. Não se deixe enganar por ele. É que me irrita o modo como o governo os trata. Só isso. Eles são seres humanos. Merecem ser tratados como tal. Sem mencionar que estavam aqui primeiro e que foram expulsos de suas terras e não receberam nada por... Já chega! Já chega! Vocês acham que... poderiam obrigar a senhora Quaid até a chegada da diligência? É que o serviço de diligência parou. Ele parou. Foi desativado. E o trem de mantimento só vem no Natal. Bem, senhora Quaid, tenho certeza... de que a senhora ficará confortável. Até lá, até o Natal. Eu suponho que sim. Eu... Eu suponho que não tenho escolha. Você é muito bem-vinda para ficar. Certamente acharemos... muitas coisas para manter você ocupada. Obrigado, Minnie. Xaruto. Eu quero lhe pedir um favor. Tem um prisioneiro que precisa ir para o Fort Pierce. Não queria mencionar isso no jantar, mas já que você vai nessa direção, pensei que talvez pudesse... se desviar um pouco e levá-lo para mim. Por que até Pierce? Foi de lá que ele desertou. e vai ser julgado. Pelo quê? Assassinato. Retalhou uma família indígena com um machado. Dizem que foi terrível. Eu levo ele para você. Tem certeza? Tudo bem, se não quiser carregar esse fardo. Eu já carrego esse tipo de fardo há muito tempo. Eu já carrego esse tipo de fardo há muito tempo. Eu já carrego esse tipo de fardo há muito tempo. Eu só conheço por você. Eu me conheço por você. Eu já carrego esse tipo de fardo. Amém. Bom dia, capitão. Bom dia. Como se sente? Estou bem. Se não tiver que respirar... Pois então, não respire. Poderia ser pior. Poderia ter acabado como o francês. Como você sabe, a morte está em toda parte. Nesse caso, a providência divina protegeu você. Não acho certo. Não acho certo não ajudar você a terminar o que começamos. Sinto que te decepcionei, Joe. Você nunca me decepcionou, Harry. Você nunca me decepcionou. Nenhuma vez. Você está sempre... Centrado. Focado. Sem você ao meu lado, eu já não estaria aqui há muito tempo. Essa é a verdade. Detesto despedidas, mas pode ser a última vez que nos vemos. Fui uma verdadeira honra, Joe. Servi sob o seu comando. Poucos homens teriam me acolhido. Eu nunca vou esquecer isso. Você é um homem bom, Joe. Eu acolheria você cem vezes. Não existe soldado melhor. E digo mais. Seu pai teria orgulho de você. Muito bem. Com sorte. Nós nos encontraremos de novo. Harry. Cuide-se. Sim, senhor. Vocês foram muito generosos. Não tenho como agradecer a sua hospitalidade. O prazer foi todo nosso, querida. E, por favor, procure se cuidar bem. Está bem? Tentarei. Capitão, eu sei que sou um incômodo, mas prefiro estar com o senhor do que com qualquer pessoa nesse momento. Guder. Sim, senhor. Sele um cavalo para a senhora Quaid. Imediatamente. Bom dia, Joe. Bom dia, Ross. Dormiu bem? Muito bem. Sargento Maloy? Capitão? Sargento? Um dos nossos melhores. Ele levará o prisioneiro até Pierce. Obrigada pelos trajes. Foi muito atencioso da sua parte. Mia Ash. Nos honrou. Vestindo. Mãe. 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 Este é o Narcos. Cadê o Thomas? Trazendo Wilson. Coronel? Cabo. Capitão Blocker? É uma honra conhecê-lo, senhor. Boa sorte. Boa sorte. Aqui, aqui. É pro estado. Tá pesado, hein? Tavrido é um barco? Tô. Tchau, tchau. 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 Como você sabe. É. Mesmo assim. Tchau. 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 O que vai acontecer com ele? Forca. Eu vou ajudá-las a lavar os pratos. Elas fazem isso. Mas eu também posso. Tchau. 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 is crying about her broken Thomas, fique com Wilson. Kidder, vigie o acampamento. Ah, hell. E aí, lá, aí you go. Levante, levante, escute um barulho. É você que está fazendo esse barulho todo. Está agudando a gente. E aí, lá, aí, lá. E aí? Você não sabe se é de novo. Não há de mim. 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 Matz, minha vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para quem fez o que você fez, a verdade não ajuda. Como é que é, tenente? Você entendeu. Você e aquele chefe de olho amarelo fizeram coisa pior, muito pior, você sabe disso. Vi você trucidar mulheres e crianças. Não é certo você me julgar, nenhum de vocês. Sou um homem honesto e decente e mais do que prestativo, se precisar de mim. Para vigiar aqueles demônios, eu o farei. Eu lutei ao seu lado, somos todos culpados de alguma coisa. Estou apenas pedindo clemência. Quem você se tornou, Joe? Me deixando morrer na forca e salvando esses selvagens. Você não é quem eu pensei que fosse. Eu teria morrer por você. Eu teria morrer por você. E meus irmãos de armas de fato morreram por você e o que você fez, mandou eles para a morte. Você deve a eles. Você deve da sua vida. Está cuspindo na cova dos seus homens, salvando esses bichos. Porque se você não vingá-los, pelo que eles morreram? Kidd, põe ele de volta na árvore. Sim, senhor. Levanta. Vem. Você não é quem eu pensei que fosse. Bom dia. Receio que tenhamos que levantar acampamento. E eu estava pensando, se seria capaz de cavalgar, ou posso mandar fazer uma maca. Eu cavalgo. Obrigada. Sim, senhora. Siga. Ví, pô. Aí, dá, se tem isto é. E aí Não é de dan, se vê estar mais, gente E aí 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 Eu vou me afogar, Capitão. Cala a boca, Will. Todo mundo está se molhando. Me trata pior que esses seus animais. Ida, café para ele depois da chuva. Sim, senhor. Sra. Quaid. Está bem aí? Precisa de algo? Um cobridor ou qualquer coisa? Eu não preciso de nada. Obrigada. Onde você vai dormir? Eu vou pedir para que preparem o lugar aqui fora. Para mim. Não faz sentido. Entre aqui e saia da chuva. Tem certeza? Claro que sim. Jo. O que foi, Tommy? Eu tenho que seguir em frente. Que história é essa? Entre na sua tenda. Você vai congelar. Eu não sinto mais nada. Você foi um bom amigo, Joe. Eu não sinto mais nada. Não pode ir ao lado. Você amareia! Você vai estarando. Nos amores. Se arinhos. Você será um bom amigo. Você conhecerá seu avlenho. Não é verdade. Não, 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 não. Bebe. O capitão não quer que você morra congelado. Ei, você está bem? Espera aí, espera aí. Põe a cabeça para trás. Por favor, não, não atira! O que é isso? Capitão! Capitão! Desgraçado! Piserável. Desgraçado. Atacou ele. Vou pegar os cavalos. Não, não, não. Eu cuido dele. Pego ele em um dia. Não vou arriscar mais vidas por causa daquele desgraçado. Tome! Volta aqui, Tome! 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 Mijanotos, Tinh-Tibala, Tandemim. Ae, o... Mijanotos, Tinh-Tibala, Tandemim. Ae, o... Mijanotos, Motou. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? Dehido. E igual. Ah, henei enovo. Belly Dixon. Não é enough. Telly McLean. Não é enough. Edwin Tate. Não é... Não é bom. Não é bom. Não é bom ver... o homem. Também me... Se... Se eu... Se me... Ajo... Tô... Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Tomás. Tomás. Meu nome é Cyrus Lund. Estes são os meus filhos. Esta é minha terra e quero vocês fora daqui. Vi você perambulando por aqui com esse pele vermelha decrépito. E não gostei nem um pouco. Senhor Lund, esta terra é por direito o local de sepultamento dele. Nas minhas terras, os nativos não têm direitos. Ordens do presidente. Ordem alguma, féu algum. Seja do presidente ou não, me diz o que posso e o que não posso fazer na minha propriedade. Ei, eu não vou repetir. Pegue as suas porcarias e o seu Xene morto e deu fora daqui. Esta é minha terra. Disse pra ir embora. Você não está me ouvindo? Você que não está me ouvindo. Eu não vou te avisar de novo. Se aquele selvagem ficar aqui, é melhor abrir buracos para vários outros ao lado dele. Ele não vai sair dali. Algo me diz que você não tem coragem para fazer isso. Eu não vou te avisar de novo. Eu não vou te avisar de novo. Ah, ah ah. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trem das quatro para Chicago! Trem das quatro, última chamada para Chicago! Todos a bordo! Bem, eu acho que é a Deus. Chegou antes do que eu imaginava. Você é um bom homem, Joe Blocker. Nunca vamos poder te agradecer. Não. 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 Seja. Boca de machado. Não é isso. Aconteça o que acontecer. Eu quero o melhor pra você. Eu... Vamos. Muito obrigada. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.